MÚSICA 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 Como é que você não sabe quem é eu? Uma noca que me sentiu de respeito Ai meu Deus, que doce que é peça Uma noca que me sentiu mal Vou fazer o meu curso, eu dou o meu próprio pau Quando eu falo alto, ele quer que eu sinto um vício Casamento com a pele é limitada Eu sou feliz, só preciso de uma cruz, alguém me tira Se ligo, tô falando mais dura Mas a gente tá em risco Não ouça o que o demônio diz Ouça a sua voz interior Você tem um poder que ninguém mais tem Não veja isso como um fim Veja isso como um começo Seja o herói que tem dentro de você Você sabe seu potencial Cada pedra que você fumar É uma pedra a menos que um jovem irá fumar Fume todas as pedras, Renato Não sei o que o demônio diz Só tenho quem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.